Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre a influência da água nas emulsões dos defensivos agrícolas. Para isso a gente tem aqui o Natan da Coiteva, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Natan, cada vez mais a gente fala em novas tecnologias, em produtos cada vez mais sofisticados, mas um componente tão simples como a água pode fazer toda a diferença no processo de emulsão dos defensivos. Correto, pouco se analisa na questão da qualidade da água, isso não é muito comum hoje no Brasil, nos Estados Unidos ele já tem muito mais esse ponto de atenção, mas ainda no Brasil a gente está caminhando. O único ponto que ainda a gente discute bastante é a questão de pH da água. E aí quando a gente fala na qualidade da água, que tipo de parâmetros são medidos para dizer se essa água tem ou não a qualidade necessária? Os principais parâmetros de medida é a questão do pH da água e também a dureza da água, que é a quantidade de íons, principalmente de cálcio e magnésio, presentes nessa água. Mas também tem a questão de matéria orgânica, de argila que pode conter nessa água, que também pode impactar na questão da qualidade dos produtos. E aí Natália, o produtor que está lá no seu campo fazendo os seus trabalhos, como que ele pode identificar se a água que ele está utilizando para fazer as suas emulsões tem ou não a qualidade necessária? Hoje tem laboratórios que fazem essa análise da qualidade de água, isso é muito utilizado na questão de postos artesianos, onde é mandatório fazer essas análises, mas também já tem equipamentos e empresas que têm medidores rápidos dessa qualidade de água, principalmente na questão de pH e dureza. E conforme a gente mostrou na apresentação hoje, tem tirinhas de pH que é muito comum já no mercado, mas também tem para dureza que pode facilitar o produtor já ter uma ideia da qualidade da água que ele está utilizando. E aí uma água é fora dos padrões necessários, que tipo de interferência ela pode dar em todo esse processo? Pode ser uma simples incompatibilidade, se ele misturar algum produto ou um adjuvante junto com esse produto, e a chegar até a impactar na performance biológica do produto no final, dependendo da qualidade de água. E aí o produtor que uma vez identificado que ele tem um problema com a água na região dele, o que ele pode fazer para tentar corrigir ou diminuir esse impacto? O melhor seria consultar o agrônomo para que ele indicasse qual condicionador de água utilizar. Tem vários condicionadores no mercado e hoje é utilizado de forma indevida ou às vezes não necessária, mas com uma indicação e ele tendo os dados da qualidade da água, é possível sim indicar o correto condicionador de calda ou de água para que ele tenha um resultado positivo durante sua aplicação. E você falou aí do pouca atenção que é dado a esse assunto hoje aqui no Brasil, é possível que muito produtor tenha problemas na emulsão dos seus produtos, nas suas aplicações e não saiba que o problema esteja na água? Exato. Como só se fala de pH da água, muitas reclamações podem ocorrer e as pessoas não estão entendendo que seja apenas a qualidade de água e não o produto. Aí a gente começa a ter aquelas reclamações bem pontuais que outras regiões não têm e somente aquele produtor. Então até a questão legislação hoje não vê muito bem essa qualidade de água como um empecilho durante a aplicação, apenas é uma coisa bem empírica no mercado. E aí, pelo que vocês acompanham, como que a gente pode dizer que é a qualidade da água no Brasil? No geral, o país tem uma condição boa da água para fazer esses produtos? Em geral sim, mas uns estudos feitos pela Corteva, a gente identificou, por exemplo, que o Mato Grosso é uma região que já tem água dura e a norma brasileira, a metodologia brasileira para a dureza de água, ela estipulou que é 20 ppm, é uma água mole, considerado bem mole até. Entretanto, no Mato Grosso a gente já viu que pode apresentar algum problema por questão de dureza devido a esses resultados obtidos pela Corteva. E aí o Mato Grosso, como um dos principais estados produtores com uma água com esse problema, uma correção nesse sentido pode alavancar ainda mais essa produção? Sim, ele pode parar de ter problema ou talvez prevenir um futuro problema que ele tenha durante a mistura do produto devido a essa qualidade de água.